Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Reconhecemos o tamanho da nossa responsabilidade falar numa casa que leva o nome de um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz. E não só isso, alguém que estudou magnetismo por mais de três décadas, o mesmo que usamos no passe, que estudou química, física, astronomia, matemática, anatomia, fisiologia, biologia, lecionou medicina, foi médico, clinicou, etc. Então já se percebe o tamanho da responsabilidade de analisar alguns fragmentos de sua obra, e a partir desses fragmentos, vários autores deram continuidade em seu pensamento. De modo que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Conforme você crê, você pensa. E conforme você pensa, você será. Assim disse-nos André Luiz na obra Sinal Verde. O que é o pensamento? E antes, o que é a consciência? Quem pensa? É a consciência ou somos nós, frações dessa consciência que estamos encarnados? Ou não somos frações, somos a consciência na sua totalidade? O que pensamos a respeito disso? Nós temos apenas duas horas e meia para fazer uma introdução, depois umas três horas e pouco para desenvolver o tema, e depois nós vamos interagir para ver aonde chegaremos. Mas vocês vão perceber que desde o início, e eu vou usar as frases de Kardec, que está na obra A Gênese, no capítulo 14, que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E no mesmo capítulo ele narra que nós gravamos nesse magnetismo, nesses fluidos, as nossas virtudes. Então, se eu tiver alguma virtude, se a espiritualidade que por meio desse microfone, muito imperfeito ainda, tiver esses valores, com certeza vocês vão receber esse energismo durante todo o tempo. Porque conforme Bezerra de Menezes, Emmanuel, quando eu verbalizo o que penso, o que sinto, usando os recursos verbais, eu estou transferindo partes da minha consciência. Da parte biológica, pode gerar energias, segundo André Luiz, para a cura definitiva do corpo, se eu já fizer isso no meu corpo. Da parte perispirítica, para reorganizar o modelo organizador biológico, se eu tiver esta harmonia nesse universo. Da parte mental, emocional, psíquica, se a mesma coisa acontecer, ou de minha própria consciência. Porque André Luiz, na obra Missionários da Luz, ele narra que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessante entre nós e outras consciências, geramos energias para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que é uma fração da consciência, e para a iluminação da consciência, que é a totalidade. De modo que, se ficar alguma dúvida a respeito do poder da oração, questione ao próprio Divaldo. Porque foi ele que psicografou na obra Filho de Deus, por Joana de Ângeles, a oração é o mais poderoso mecanismo de plenificação. Quem ora, ilumina-se de dentro para fora. Nós vamos bem devagar para não confundir as coisas, porque complicar, eu sei, simplificar, ainda não. Às vezes, parece que já consigo um pouquinho. Mas nós vamos tentar algo, aparentemente complexo, ficar simples. Até porque, segundo Pestalozzi, Sócrates, o próprio Kardec, Richard Bach, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. porque Pestalozzi, Sócrates, entrava na consciência do educando e trazia a informação da sua própria consciência. E não só isso, Allan Kardec evocava a consciência do indivíduo que sabia muito mais do que ele próprio. Porque quem está encarnado, segundo Kardec, León Denis, Joana de Ângeles e vários outros, para Joana de Ângeles, um ponto dessa consciência, que é a síntese de todas as nossas vivências, conforme consta na obra O Ser Consciente e na obra O Despertar do Espírito. Para León Denis, na obra O Problema do Ser Destino e da Dor, a alma encarnada não passa de uma fração do eu profundo, do ser imortal. E Allan Kardec mostra isso na Revista Espírita quando evoca a consciência, como eu disse, e o caso do Dr. Calais mostra claramente o que é a consciência e o que é esta fração. Esse médico que vivenciou a sua experiência diferente de seus colegas, conforme consta na Revista Espírita, junho de 1866, ele buscava a causa das enfermidades físicas no ser moral. adentrava a consciência do seu paciente e, curando a causa, desaparece o efeito, já que a medicina, tanto a do mundo quanto a medicina espiritual, aliviam os efeitos. Mas, a cura se dá pela correção das causas que, conforme Joana de Angeles, Bezerra de Menezes, André Luiz, o ideal é que transformemos-nos em médicos de nós mesmos. Na obra Desperte e Seja Feliz, Joana fala da existência de um médico interno no corpo humano, esperando as nossas ordens mentais. Bezerra de Menezes, na obra A Cura Pelo Amor, de uma fonte inesgotável e inestancável de amor em nós. E, para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismo da Mediunidade, além de uma fonte inesgotável e inestancável, eu posso transformá-la em elementos que geram e nutrem ou em leis que organizam e mantêm. Elementos que geram e nutrem o que nós chamamos de bioenergia, o magnetismo humano. e, curiosamente, ele narra que esse magnetismo é o nosso pensamento contínuo. Quando a consciência se expressa por meio desse pensamento, quando atinge a mente, que, segundo Joana de Angelis, é uma emanação da consciência, conforme consta na obra Jesus e Vida, quando esse pensamento entra em ação, ele se transforma em fluidos, em energias, de modo que ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue evoluir sem a vida de relação. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, conforme Hermínio Corrêa de Miranda, Anne Bessin, na obra Alquimia da Mente. de modo que para o cientista respeitado em mais de 140 países, na obra Psicoântico, narra. A consciência é a soma de tudo que já vivemos. A inteligência é a qualificação que essa consciência já tem naquilo que ela se propõe a realizar. O doutor Calais, após o seu desencarne, segue assistindo àqueles que buscavam a cura da alma na velocidade do pensamento. E o pensamento é muito mais rápido que a luz que já viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Porque Maria, João de Deus, em cartas de uma morta, narra que viajou do planeta Terra a Marte, Júpiter, Saturno, a outras constelações, galáxias em alguns segundos. e de repente o doutor Calais se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os. Quando a resposta chega, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. A isso chamamos consciência, segundo Allan Kardec. Não por acaso, ele coloca na questão 127 da obra que é o espiritismo. que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência. São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. E coloque diversas nisso. Porque Joana de Anjos na obra Encontro com a Paz e a Saúde narra que nós temos quase a idade da criação. Que o nosso corpo biológico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. O nosso cérebro físico, a parte mais nobre, o neocórtex, mais de 500 milhões de anos. A inteligência para operar esse cérebro, governar esse corpo, nós já estamos usando há mais de 200 mil anos. A razão para entender a inteligência, o cérebro, a máquina orgânica, a mente, a consciência, há mais de 10 mil anos, segundo a autora. De modo que já sabemos pensar, porque conforme encontramos na obra Atitudes Renovadas de Joana de Anjos, mais de 95 mil pensamentos são elaborados pelo ser humano normal a cada 24 horas. E Allan Kardec no livro dos médiuns, no item 76, já havia alertado-nos. O pensamento expressando a consciência em forma de inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Vocês vão gastar algumas traduções para tentar encontrar esse conteúdo, mas se quiser, acesse os originais, vocês vão ver a frase exatamente como foi dita. a depender da obra que vocês compulsar, vocês podem ter surpresas, porque há obras, o mesmo trecho da Gênese, por exemplo, numa o homem é o corpo, noutra o homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. parece que tem uma leve diferença de uma para a outra. Numas obras vocês vão encontrar a palavra indução, na outra dedução, numas sublimação, noutra abnegação. Acho que tem algumas diferenças básicas, então não fique, vocês podem perceber quem tem o livro que há questões que nós usamos duas, até a metade da resposta, uma a tradução, da metade para a frente outra. As que ficaram mais próximas dos originais foi as que usamos para não desconfigurarmos e desrespeitarmos as obras que estão. Cada um se esforçou e fez o que foi possível fazer. Então vamos ao nosso exercício que vai ser um passe porque Allan Kardec na obra A Gênese, quando falou do processo da fotografia e telegrafia do pensamento do processo de autocura, mostrando que a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado, como já havia mencionado no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, em especial no item 130 e 131, que nós podemos, a partir desse pensamento, dessa vontade convenientemente dirigida, criar átomos e o nosso corpo é constituído de átomos que se unem para formar moléculas, que se reúnem para formar as células, que se organizam para formar os tecidos, que se especializam na confecção dos órgãos, que se entrelaçam na formação dos sistemas, que sintetizam a consciência global em nosso corpo humano. De modo que nós estamos conduzindo um corpo segundo esses autores, tanto Leão Deni, Gabriel Delany, Camille Plamarion, vários outros, porque Camille Plamarion na obra Deus na Natureza chegou a sair do corpo e visualizar os elementos do mundo subatômico transformando-se em vibrações. As cores, os odores, os sabores, tudo isso ele visualizou como sendo esse mundo subatômico, mundo atômico, molecular, mediante a condução de mentes mais experientes orientando mentes menos experientes. porque a própria matéria mental segundo André Luiz em Libertação é sempre composta de seres vivos incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. De modo que para o espírito Emmanuel o pensamento é um fermento vivo. a energia mental é um fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Isso é só uma fração de um dos autores, Emmanuel. e ele mostra esta mente, esse pensamento, atraindo esses elementos vivos, porque tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles, quanto André Luiz e outros mostram que os átomos são aglomerados de forças vivas que nasceram desta matéria mental. na obra Roteiro, Emmanuel mostra essa matéria mental, esses princípios inteligentes que há constituídos sendo atraídos para a mente e sendo transformados nas linhas de forças, nos princípios subatômicos, nos átomos. E quando esse energismo condensado pela mente com o auxílio do perispírito chega em nosso cérebro físico com o que nós chamamos de bioenergia, nós estamos exteriorizando na direção do nosso corpo princípios inteligentes ou matéria mental. Está na obra Seara dos Médiuns. Agora chega de confusão, vamos para algo prático, porque para mim a mais bem arquitetada das 1019 questões do Livro dos Espíritos é a de número 900 e 19 com todo respeito e amor por todas as demais. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já bolo disse conhece-te a ti mesmo. Assim respondeu o Santo Agostinho não sei se o sábio é Sócrates sabemos que ele apenas encontrou essa frase no portal do santuário de Delfos talvez possa ser pode ser ou possa ser Lao Tse e no caso de dúvida perguntemos a ele daqui a pouco não é isto? Porque conforme Divaldo Pereira Franco e aproveite para conferir no seminário Transição Planetária não só Buda Krishna Ajuna Lao Tse Confúcio e outros estão voltando sabemos que são mais de 20 mil luminários desse que late um pouquinho abaixo e alguns até acima de outras constelações de outras galáxias de outros universos e até de dimensões diferentes porque o nosso planeta é um organismo vivo que faz parte da unidade que Kardec chamou Deus Deus é a unidade e ao mesmo tempo a variedade assim como Allan Kardec anota na revista espírita ou melhor um dos vossos guias espirituais dita mensagem e ele organiza na revista de 1868 no meio de setembro deixando claramente que nós estamos dentro de seres maiores e uma infinidade de seres menores dentro de nós de modo que esse delegado superior e todos os encarnados e desencarnados formam o que nós chamamos de a alma do mundo não por acaso Carlos Torce Pastorino em sabedoria do evangelho já havia registrado um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros órbitos hoje sabemos com Paulo de Tarso que ainda somos células do corpo do Cristo somos partes desse corpo alguns como Joana de Ângeles Bezerra órgãos outros até sistemas mas somos partes integrantes desta videira eu sou a videira vós sois os amos eu estou em vós vós em mim eu no pai ele em mim eu e o pai somos um ele poderia ter dito e com certeza disse e não sei porque retiraram dos livros chamam-nos de livros sagrados mas eu não conheço o livro mais adulterado com todo respeito do que a Bíblia com mais de 14.260 interpretações só conheço uma tradução com fidelidade aos originais até agora dos quatro evangelhos por Haroldo Dutra Dias por esse discípulo do Cristo e não consigo imaginar alguém com aquela capacidade que não conviveu diretamente com o nosso mestre de modo que 207 livros são os conteúdos que formam a Bíblia de fato e não fragmentos de 24 conforme encontramos no Alcorão nem de 66 na Bíblia protestante e na Bíblia católica 73 frações por exemplo sois deuses podeis fazer tudo quanto faz se muito mais se quiser e o resto se souber e se agir porque a cada um conforme as suas obras León Denis resgata a informação dizendo que todos os poderes da alma se resumem em três palavras querer para nós filosofia saber para nós ciência e amar para nós a vivência do Evangelho do Cristo que encontra segundo Emmanuel na obra irmão na lição renúncia em nossa consciência em nosso próprio espírito em nosso coração de modo que quando vamos orar eu mergulho na minha própria consciência e trago à tona o Evangelho que já sou o Evangelho sendo uma força que gera e nutre o pão da vida e ao mesmo tempo uma lei que organiza e mantém se eu quiser se eu quiser e se eu souber eu posso transformar a essência de minha consciência em bioenergia para quatro coisas segundo Joana de Angeles na obra conflitos existenciais amor imbatível amor o amor como solução e na obra na obra plenitude na primeira ela informa a terapêutica da bioenergia consegue resultados imensuráveis por agir na consciência do encarnado do encarnado orientando clareando o seu raciocínio posso não estar sendo fiel às palavras mas o conteúdo é exatamente esse noutra obra a mesma a mesma bioenergia pode ser usada para reorganizar o universo perispiritual e refletir na área neuronal do campo biológico na outra nós podemos usá-la para reorganizar todas as células do corpo biológico e na última para recompor os campos vibracionais por meio dos quais temos a nossa vida de relação a nossa aura desde a estrutura vibracional de um átomo de uma molécula de uma célula de um corpo de um astro de um universo segundo Joana de Angeles então vamos ao exercício bem lento bem compassado vocês já conseguem viver sem comer como o indiano que está aí assombrando o mundo com 86 anos de idade que não come nada desde os 11 anos de idade que não bebe nada só usa água para o banho usa luz e eu acho que está pronta para passar pela colônia do nosso lar porque lá só água luz e respiração é o que ele faz a ciência tranca o menino dentro de um quarto lacra o banheiro porque ele não excreta nada não sua como nós o corpite de mais ou menos 40 anos e um cérebro de 25 já pensou se fosse em outro tempo eu ia falar que inveja eu também tenho o mesmo Deus que ele tem não consigo ainda como ele está fazendo mas já consegui diminuir em 20 vezes o alimento que eu comi há 10 anos atrás é possível alimentar pelo pensamento já são provas científicas é possível porque a água é um ser vivo conforme o cientista Massaro Emoto o cientista da Alemanha no Instituto Aeroespacial de Sturigar a água registra o que pensamos o que sentimos o que falamos e o que fazemos mas um outro cientista chamado André Luiz ou com o pseudônimo de André Luiz já narrava isso em 1940 mais ou menos na obra Nosso Lar ela foi editada em 43 a água da nossa casa do nosso lar já que estávamos falando no início a nossa irmã fez a propaganda do evangelho no lar pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades já dizia Mateus no capítulo 9 no versículo 35 conforme Emmanuel na obra Pão Nosso na lição socorre a ti mesmo e agora o evangelho está na água segundo o espírito Caína na obra Canção da Natureza o evangelho está na minha consciência a interação do evangelho que há em mim com o evangelho do Cristo que está ali vindo de todas as frequências vai transformar-se em tudo que eu necessito para a cura de todas as enfermidades e se eu souber usar esta água para confeccionar a partir do seu auxílio os alimentos sabendo que o evangelho também está nos alimentos conforme Caína conforme Sheila na obra Flor de Vida conforme Bezerra de Menezes em páginas esparsas conforme Miramês em força soberana conforme Kardec porque se cristianismo há 18 séculos conforme ele faz uma interrogação na revista espírita o que era o espiritismo ou melhor o cristianismo há 18 séculos senão o espiritismo só o nome era diferente as ideias são as mesmas o espiritismo está no ar está no espaço está na natureza porque é o evangelho do Cristo ou o próprio Cristo de novo em nossa consciência porque dá para perceber isso muito simplesmente ou com muita facilidade na informação de Mateus o consolador viria para relembrar o que ele disse para completar o que ele não pôde dizer e para esclarecer o que ficou obscuro ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente quem é o consolador ele disse que enviaria um outro consolador mas ao mesmo tempo Bezerra de Menezes Jesus está voltando no comportamento de cada um quando nós pensamos transformamos a nossa consciência em fluidos como eu disse numa força que gera e nutre e nutre que organiza e mantém a que gera e nutre a bioenergia a que organiza e mantém os hormônios os nossos mensageiros nós reencarnamos mediante o que pensamos conteúdos da nossa consciência então se eu quero construir uma virtude ou aperfeiçoar a mesma porque segundo Joana de Angeles na obra vida feliz nós estamos aqui por três motivos para reparar o que não deu certo para aperfeiçoar o que já temos e para aprender aquilo que não sabemos porque nem tudo sabemos e eu tenho o direito de perguntar mesmo sendo ela posso corrigir o que não deu certo sem novas informações sem novas experiências não tem como há como transformar alguma coisa que eu já tenho sem novas aptidões sem novas informações não há como estamos aqui para que então noutra obra estamos aqui para reconciliar nos com a nossa consciência e noutra obra ela ainda avisa há seres que escolheram lecionar o amor para nos dar o conforto moral que vem com aparentes expiações como o HIV o câncer mutilados surdos mudos e etc e nós ainda temos a coragem de dizer esse está pagando Deus é banqueiro por acaso André Luiz ação e reação lição sanções e auxílios nascemos ou podemos nascer com zonas propícias a eclosão de vírus de bactérias de variada ordem de acordo com o desrespeito às leis nas nossas experiências pretéritas mas nascemos também com todos os antídotos para superar todas as investidas desses universos e ainda podemos ir além com a oração com a meditação com a transformação moral e com o esforço para amar o nosso semelhante e eu fico imaginando para quem estou olhando agora sei que estou olhando para Deus para o Cristo será que não estou olhando também para mim mesmo porque eu existo em vocês ou será que não porque Gibran Cali Gibran informa-nos que um único átomo contém todos os elementos da terra para que isso seja verdade a terra inteira estaria dentro dele ou frações de tudo que existe na terra mas Joana de Angeles complica um pouquinho mais na obra dimensões da verdade um universo é uma cópia ou melhor um átomo é uma cópia do universo tudo que existe no universo existe dentro de nós de modo que Santos Uperri o autor do Pequeno Príncipe narra que somos responsáveis por tudo que cativamos não é isso? e Joana atualiza a informação somos responsáveis por tudo que não cativamos também então vamos ao nosso exercício eu quero cozinhar com amor a alma em si só se nutre de amor ministra venerando a obra nosso lar Hipócrates mais de 24 séculos considerado o pai da medicina que seu alimento seja o seu medicamento e Emmanuel fala que a matéria é um aglomerado de fluidos semicondensados ou o nosso corpo se vocês preferirem de modo que se eu souber o que pensar posto que a ciência comprova em laboratório que a expressão de um pensamento qualificado com alegria ou enriquecido com alegria de viver outro com as luzes da esperança outro com a gratidão essas três frequências vibracionais expressadas em forma de pensamentos de intenções de desejos fortalecemos com elas o nosso sistema imunológico em 300 mil vezes e com certeza vamos enriquecer o alimento na mesma proporção de modo que a engenharia dos alimentos na atualidade ou os engenheiros conforme as informações da engenheira Marta nós alteramos de tal forma a estrutura dos alimentos conforme Kardec já havia levado a efeito a experiência dizendo que nós temos a capacidade de interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença alterar a estrutura da água que está fora e alterar a estrutura da água do nosso próprio corpo conforme consta no livro dos médios e a informação interior em obras póstumas agora o que eu vou visualizar não só a minha saúde porque eu posso estar como consciência da família conforme está também na revista espírita de Allan Kardec a menina Clarie desencarna com 13 anos de idade a família parece que se enfurecia ou fica enfurecida contra Deus evocam-na e ela responde eu fui promovida ao guia espiritual da família isso significa a consciência que organiza e que conduz a família e aí parece que há um aparente ciúme como com 13 anos adquirir um posto desse coloco adaptando com as minhas palavras eu explico na encarnação anterior Deus me forneceu um corpo vicioso eu o tornei virtuoso nesta encarnação ele forneceu um corpo a face de minha alma terminei o serviço mais rápido questão 605 e 605 a da obra o livro dos espíritos o espírito ao encarnar no corpo do homem traz os seus valores intelecto morais além de trabalhar as suas más inclinações precisam vencer as influências da matéria se não influenciarmos a matéria e levarmos essa matéria rumo a angelitude se ela nos influenciará nos influenciar ela nos leva rumo a brutalidade josé herculano pires quando reencarnamos nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser o ser do corpo conforme kardec o nominou na questão 455 da obra o livro dos espíritos que gabriel delani na obra a alma imortal quando dissocia a alma do corpo e a pessoa considerada louca ela afirma eu não sou louco o meu corpo está enfermo e hoje sabemos que quando os pais começam a pensar em conceber um filho já estão gestando os corpos psíquicos emocionais dos seus filhos e baseado na informação de Emmanuel na obra pensamento e vida na lição número 8 associação tudo o que critico em meus semelhantes eu gravo de forma indestrutiva nos tecidos mais sutis de minha alma e se eu critiquei o filho do vizinho que bebe o que fuma o que não é honesto o que é parasita é isso que eu estou gravando no conteúdo dos veículos de expressão do meu filho de amanhã e será que ele tem capacidade de governar esse conteúdo outro dia ouvimos uma lição que viaja pela internet porque elas começam com autor e obra e depois vão desconfigurando no final autor desconhecido mas ainda sobrou alguma coisa útil meu filho cuidado por onde andas ou com quem andas ele volta para o pai cuide você meu pai porque eu estou seguindo seus passos poderia dizer sou expressão da sua consciência porque até certo ponto nós sabemos disso agora como mãe ou como pai ou como engenheiro de alimento na estrutura do lar esse é o meu evangelho no lar porque a lição o dia do estudo foi quando eu defini o roteiro para a vivência porque evangelho lido como vocês viram na lição não vai resolver muito evangelho vivenciado como vocês prestaram atenção na lição de André Luiz o evangelho está na minha consciência e pode estar também as informações como a receita nos ensina a fazer o bolo assim como o livro o evangelho segundo o espiritismo com a receita mostra que existe em nós algo para ser exercitado a indulgência por exemplo que tem o poder de atrair de acalmar e de reerguer como exercitá-la não se interessando pelas falhas dos outros mas sim por ver nos outros o mesmo Deus que há em mim o reino de Deus está dentro de vós Deus e o Cristo também se eu digo que amo ao Cristo a Deus e falo que não gosto de você eu sou mentiroso conforme já dizia os evangelistas se eu falo que odeio um giló que são expressões da consciência crística da consciência cósmica ou da nossa consciência conforme os cientistas Jorge Osso e outros cientistas na obra a vida secreta das plantas num dado momento que são várias as experiências eles resolvem cultivar um terreno arenoso e com várias dificuldades e segundo as orientações deles deveria estar dando certo mas não estava dando certo e ele começa a questionar aos horticultores aos agricultores qual o tipo da vossa alimentação o que estão pensando o que estão sentindo alterar a alimentação a conduta mental emocional e hoje sabemos que a terra grava o que pensamos assim como a água o que sentimos o que falamos e o que fazemos André Luiz nos mostra isso nós interferimos na estrutura da terra assim como interferimos na estrutura das flores das hortaliças de tudo quanto estivermos interagindo direta ou indiretamente nós temos essa capacidade às vezes ignoramos podemos transformar um simples alimento no mais potente medicamento que vocês possam imaginar mas às vezes não agradecemos a tudo e a todos os seres que participaram da sua constituição não recebemos esses elementos e alimentos com alegria não os alimentamos assim como a mente de todos que participaram da sua confecção de esperança muitos estão desanimados endividados pensando em desistir da plantação do cultivo do comércio e etc o pensamento onde meu pensamento está aí estou eu já dizia sócrates conforme o livro dos espíritos na questão 89a onde a alma está uma fração da consciência o pensamento também está além desta alma ser um pensamento tornado tangível há outros pensamentos que o espírito vai enviando para orientar a sua própria alma porque a cada pensamento uma expressão da minha consciência prepara um conteúdo para reencarnar em meu corpo ou uma unidade psicoeletroquímica que nós chamamos de hormônio ou um átomo para nutrir uma realidade que está no meu corpo veja o que Allan Kardec médico o terapeuta registrou e não pensa que ele estudou só medicina alopática ele estudou homeopatia e outras frequências das terapêuticas alternativas não só o magnetismo como eu disse por mais de três décadas a bioenergia ele percebeu que na enfermidade que já houve uma lesão física e ele precisava de construir esse tecido físico e mostrou que nós temos capacidade e nos ensinou como fazer e percebeu que quando há o sintoma físico como a fibromialgia mas não há nada lesado no físico mas a dor está dilacerando a própria alma o mundo emocional psíquico ele falou nesse sentido precisamos de um bom fluido onde nós vamos gravar nesses fluidos as nossas virtudes então eu preciso de um bom fluido para repulsar este mau fluido e da capacidade de criar átomos e organizar moléculas conforme ele nos ensina na obra a Gênese no capítulo 14 e transferir essas moléculas saudáveis para a reposição dos tecidos já lesados ele chamava isso de cura instantânea mas se o terapeuta tivesse o conhecimento de causa e os valores morais para enriquecer o que ele vai doar então se eu não sei nem o que significa o corpo por isso que ele estudou anatomia e não ficou só nisso porque na questão 560 ele foi muito claro muito enfático há ocupação para cada espírito sim todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas estar no comando lecionar medicina só faz quem sabe o que está fazendo eu posso até decorar a matéria mas se o aluno perguntar o que eu não decorei e qualquer um sabe o que é decoreba e o que é fruto de uma vivência consciente qualquer um percebe então veja o que nós estamos fazendo hoje é uma terapia coletiva há espiritualidade que dirige e orienta essa casa sobre as luzes do ensino organizado por Allan Kardec e ele nunca se afirmou o codificador da doutrina como Bezerra de Menezes narra o espírito da verdade é o codificador sobre a regência do espírito de verdade Allan Kardec afirmou mais de uma vez eu sou o organizador admito essa função do que foi codificado nem as pequenas notas que antes ele atribuía a ele até um dia que foi fazer algumas anotações e começou umas pancadas na parede ele para e vai com a esposa procurar de onde estavam vindo não achou no outro dia o espírito de verdade a primeira vez que apresenta para ele o seu guia espiritual fui eu as notas precisam ser revistas e daí então antes a primeira edição do livro dos médiuns ele pensava que era dele o trabalho científico dele na segunda edição tantas informações entraram ele percebeu que não era dele também ele tinha parte disso porque é um dos mais lúcidos discípulos de jesus o trabalho mais complexo foi o dele e ainda o é porque ele continua gerenciando esses conteúdos que chegam até nós então esse pensamento como expressão da minha consciência quanto mais nobre ele for quanto mais extensos foram os benefícios que ele se propuser mais profundo eu mergulho na minha consciência e não só isso kardec também lembrou-nos em pelo menos três obras na revista espírita em obras póstumas e no evangelho segundo o espiritismo estamos conectados a todas as nossas vivências a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos e desafia-nos calcule a força de um pensamento bem arquitetado onde a soma de incontáveis forças entram em ação e leon denis levou a efeito e experimentou e anotou na obra o problema do ser do destino e da dor ante a vibração desse pensamento bem direcionado não há seres repratários que resistam diante de uma energia harmoniosa de uma paciência que não esmoreça que vai repetir até fazer um raio de entendimento penetrar na mente dos mais hostis dos mais céticos dos mais rebeldes leon denis e não só falou ele fez porque esses luminários não teorizaram porque o espiritismo não é uma teoria como filosofia pode até parecer mas como ciência é uma verdade prática e como código de ética e moral o evangelho do cristo esse pensamento que ao atuar numa fração de alimento pode ser a menor porção que vocês imaginarem por meio dessa porção de alimento estamos em conexão com o cosmos o que não estiver presente porque o melhor alimento que existe a meu ver é aquele que está na minha mesa fruto do suor do meu trabalho em especial ou que recebi como empréstimo divino para que na sequência eu possa fazer por minha vez porque pensam alguns que dar coisas é fazer caridade Allan Kardec não disse isso ele disse que caridade é a autossublimação ou a sublimação da personalidade que Joana chama de autoiluminação e emano de autossublimação e assim como irmão X Bezerra de Menezes e vários outros autores conforme emano na obra dinheiro a beneficência que antes pensávamos que era caridade alivia a caridade extingue o mal a beneficência leva o conforto momentâneo a caridade a iluminação da consciência a beneficência complicou agora o que que eu faço existe duas coisas em psicologia segundo dois filhos nossos do coração a fidelidade perversa e a traição de grande fidelidade fidelidade perversa muitos acreditam naquilo e às vezes eu saio do meio como vários luminários e falo uma coisa um pouco diferente o passe é um dos mais belos mecanismos de aliviar o efeito mas cada um de nós temos uma fonte inesgotável e inestancável em nós caridade é ensinar o outro a usar a sua própria energia dever é colocar a bioenergia a serviço do outro quando ele está desfalecido desmotivado desnutrido se for o caso eu alivio o efeito porque Allan Kardec disse que numa reunião de estudo eu comecei a dizer lá atrás para concluir agora nós repomos as perdas fluídicas consulte o capítulo 14 da obra A Gênese e não só isso ele nunca fez uma reunião de desobsessão porque sabia que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações são elas que os atraem e eu preciso trabalhar o indivíduo e a doutrina é para isso para iluminar a consciência dos que por ela se interessam e se eu consertar o que está equivocado dentro André Luiz o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós consertando dentro fora tudo estará bem pior do que os obsessores são as nossas más inclinações e Kardec ainda foi um pouco além na maioria das vezes eles são inocentes e na maioria das vezes nós somos os nossos próprios obsessores de modo que André Luiz em Missionários da Luz no capítulo 18 falando da obsessão da cura somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real porque se afastarmos o mau espírito como Kardec fizera e a pessoa não mudar ela só troca de parceiros e normalmente conforme está na Bíblia no Velho Testamento se retira um e a pessoa não muda ele vai busca mais sete e vem e assume o controle outra vez de modo que eu posso evangelizar a consciência torturada até aqueles que foram atraídos como parceiros porque André Luiz começa com obsessores nas suas primeiras obras e na obra Sexo e Destino ele termina como parceiros eu desencarnei e não me eduquei continuo na dependência o outro está encarnado e ainda dependente nós usamos o mesmo corpo parceiros não mais obsessores porque ainda Joana de Anjos na obra em busca da verdade e questiona Divaldo de novo vai lá e pergunta e está sendo gravado e depois consulte a obra os chamados obsessores jamais conseguirão entrar no universo ou no ambiente onde haja lucidez harmonia e o cultivo de valores morais jamais de modo que nós temos o maior arquiteto que conhecemos a nossa capacidade criativa em ação o pensamento como expressão da nossa consciência temos a mais perfeita ou o mais perfeito de todos os gerentes a vontade segundo Leandrini a vontade é a expressão da essência de nossa consciência para Emmanuel é a gerente da mente para Miramês é a vontade que transforma-se nos pensamentos nas ideias em palavras em ações não importa o que importa que Kardec diz que com a vontade com o pensamento eu posso interagir com os fluidos dar a eles propriedades condensá-los em meu perispírito com a ajuda do pensamento da vontade hoje com a mente não deu tempo de Kardec estudar e falar mais abrangentemente desse arquipélago ficou para os demais ou para os continuadores agora eu vou condensar esse produto transferir para o corpo se for o processo de autocura ou construir para acordar o potencial do outro porque é exatamente isso que Kardec e André Luiz e outros falam nós vamos acordar o que está adormecido no outro porque o outro já tem uma fonte inesgotável nele o que precisa é de alguém para ativar reanimar essas microvidas e depois o outro mudando a conduta conforme André Luiz manter elas em harmonia como Jesus já fizera eu senti desprender de mim virtudes que reergueu o corpo da mulher que sangrava agora vai e não peques mais para que não te aconteça coisas piores se o evangelho está em tudo e finalizando a nossa fala não existe nada que não esteja presente o evangelho de modo que desperdiçar a energia em qualquer frequência é mal baratar os recursos do evangelho a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém se soubermos e aproveitarmos na sua totalidade todo o energismo que chegar até nós desde o que vem de dentro e o que a natureza nos oferta conforme a questão 600 ou melhor 704 705 de O Livro dos Espíritos não haveria fome no mundo porque a natureza produz o suficiente para todos se há escassez para alguns é porque outros excedem na sua necessidade e a saciedade segundo o nobre codificador além de dizer que o sabor depende da educação do paladar a saciedade está na boca e não no estômago não se mata a sede que se isso fosse verdade você tomava um copo d'água matava a sede pronto não tem mais sede não é isso? agora acalmar a sede extrair o evangelho as partículas de forças vitais que o cientista Massaro Emoto mostrou que são formadas quando oramos pela água quando agradecemos como declaramos o nosso amor por ela quando vivenciamos o evangelho no lar interno e no lar físico juntamente com os nossos na família consanguínea na família espiritual na sociedade como um todo pensem tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis se eu mastigar a água conforme os orientais já faziam isto há mais de 6 mil anos o ideal é mastigar os líquidos e beber os sólidos mastigar uma porção de alimento sólido de 30 a 80 vezes até extrairmos com a harmonia do pensamento dos sentimentos das intenções porque segundo Joana de Angelis e finalizando a nossa fala as ideias enobrecedoras ideias são aglomerações de pensamentos planos de futuras ações são aglomerações de ideias são portadores de energias equilibrantes que estimula os complexos campos celulares harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável projetar-se no tempo em condições de equilíbrio ver-se recuperado assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretendem insetar e finalizando de fato com duas frases de duas lições de dois luminários Satya Sai Baba que também reencarnará pense na verdade e que seja a verdade do Cristo sinta o que está pensando fale o que está sentindo e viva o que está falando e Buda que também está voltando basta uma mente que pensa um coração que ama e mãos que trabalham para nos sentirmos um com ele porque tudo que existe dentro e fora de nós são expressões da consciência crística da consciência cósmica e também de nossa consciência muita paz muito obrigado e aí Obrigada.